A empresa considerou três fatores, o volume de lama vazado entre 50 e 60 milhões de metros cúbicos, o percurso atingido cerca de 600 quilômetros e o prejuízo estimado 5 bilhões e 200 milhões de dólares. Os dados divulgados pela Bolquer Associates mostram que não houve evento de maior gravidade registrado em 100 anos de mineração no planeta. A segunda maior catástrofe ocorreu nas Filipinas em 1992, quando vazaram cerca de 32 milhões de metros cúbicos.